Oi, minha linda! E aí, você está sentindo alguma coisinha que talvez possa ser um sinal de gravidez? Bom, nesse vídeo eu quero trazer pra você alguns sinais que podem demonstrar sim que você está grávida e não são aqueles sintomas clássicos não, como enjoo, dores nos seios, um pequeno sangramento. Se você está tendo isso, muito que bem! Olha, hoje eu quero apresentar pra você, nesse vídeo, alguns sintomas um pouquinho diferentes. Sintomas que você nem imaginava que poderia ser gravidez. Quer ver um exemplo? Um inchaço, até mesmo um pequeno sangramento na gengiva, dor na gengiva, pode ser um sinal de gravidez. Até mesmo aquele gosto ruim na boca, um gosto metálico, pode ser um sinal de gravidez. Um inchaço na sua barriga, ou até mesmo algumas tremidinhas, ou até mesmo muitos gases. É um sinal aí de gravidez. Intestino preso também pode ser um sinal estranho de gravidez. E até mesmo um apetite sexual um pouco mais apimentado. Um sonho estranho, você está tendo isso? Pode também ser um sinal estranho da gravidez. Bom, então eu quero que você confira agora. Mas antes, já deixa aqui, aqui embaixo, aquele like líquido. Número 1. Sangramento na gengiva. A gravidez, ela gera um aumento do fluco sanguíneo. E por isso, alguns vasos, eles ficam maiores e mais sensíveis. Muitas vezes, durante a escovação, você pode até notar um leve sangramento em sua gengiva. Também pode contribuir para um leve sangramento em seu nariz. Número 2. Gosto ruim na boca. As alterações hormonais também afetam a sensibilidade do paladar. Por isso que algumas mulheres podem até notar um gosto ruim, um gosto metálico em sua boca. O sintoma é muito comum ali nos primeiros dias de gravidez. Ou seja, até os primeiros 3 meses de gravidez. As vitaminas receitas ali no começo da gravidez são responsáveis por fazer com que o seu organismo absorva mais água. E com isso, deixa a passagem de comida pelo trato intestinal de uma forma mais difícil. Algumas mulheres apresentam constipação logo ali no início da gravidez. 4. Gases, inchaço abdominal. A relaxina, o hormônio do relaxamento, é responsável pela preparação do corpo para o parto. Mas ela também atua nos músculos gastrointestinais. E é por isso que a digestão fica mais lenta e os gases aumentam. 5. Olhos ressecados. A síndrome dos olhos ressecados, aparentemente, é causada por uma mudança na quantidade de lágrimas que lubrificam os olhos. Assim, os olhos ficam coçando, ficam mais sensíveis à luz, ficam irritados com um aspecto assim de areia nos olhos. Ou até mesmo como tivesse um corpo estranho incomodando os seus olhos. Assim, pode levar os seus olhos a ficar lacrimejando. Este sintoma estranho poderá ser mais desconfortante para aquelas mulheres que necessitam usar de lentes de contato. Número 6. Corpo dolorido. Um dos maiores sinais de gravidez é sentir sim o seu corpo pesado, dolorido, como se você estivesse assim prestes a pegar uma gripe daquelas. 7. Aumento do desejo sexual. A intensa produção hormonal durante o processo da gravidez também é responsável ali pelo aumento do libido. Então, fazer sexo durante a gravidez, quando a mãe e o feto estão saudáveis, não é arriscado. Inclusive, é até recomendado pelos especialistas, pois o contato físico ajuda a mulher não só a se sentir mais bela e amada, como também colabora com a sua autoestima feminina. 8. Inchaço na vulva. No final da gestação, também é natural que a vulva enche e mude de cor. No quadro, está relacionado ao fluxo sanguíneo, que está sendo direcionado à região para aquele momento especial do parto. 9. Veias mais aparentes. As veias dos seios, braços, mãos e pernas ficam mais aparentes e é um ótimo sinal de gravidez. Isso acontece devido ao fato do intenso fluxo sanguíneo, onde o sangue está em maior volume e está circulando agora de uma forma mais rápida no seu corpo, a fim, então, de estar levando oxigênio e nutrientes ao útero e também ao feto. 10. Aparecimento de vazinhos. Isso acontece no início da gravidez e poderá se estender a toda a gestação, devido, sim, ao intenso fluxo sanguíneo em circulação. Esse é um sintoma muito comum e pouquíssimo falado. O aparecimento de vazinhos nas pernas, coxas, poderá ser, sim, amenizado ou até mesmo evitado, se, tão somente durante a gestação, a mulher procurar, quando possível, ficar de pernas para cima, onde, sim, permitirá essa circulação sanguínea de uma forma perfeita em seu organismo. Muito bem, minha linda, este foi, sim, os 10 sintomas estranhos, são sintomas um pouquinho diferentes daqueles clássicos, né, como dor de cabeça, enjoo, tontura, são sintomas diferentes e que acaba passando desapercebido. Mas, na realidade, eu tenho mais 10 sintomas diferentes, sintomas estranhos, que eu não quis postar aqui nesse vídeo, senão o vídeo ia ficar muito extenso, muito longo. Mas eu já estou gravando esse vídeo e logo, muito em breve, vou estar postando aqui no canal, tá certo? Então, deixa pra mim aqui embaixo aquele like lindo, tá bom? Onde eu vou medir se realmente esse conteúdo você está gostando ou não. E também, você, com você mesmo que eu estou falando, que ainda não é inscrito, não me conhece direito, muito prazer, eu sou Patrícia Moreira, se inscreva pra você receber a próxima notificação do vídeo que eu quero postar aqui na parte 2, sintomas estranhos parte 2, tá bom? Um grande beijo aí no seu coração, muito obrigada por assistir esse vídeo, até mais! Tchau! 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 Tchau!